E no nosso passo a passo de hoje, olha quem está aqui do meu lado, professora Arminda Delfino. Bom dia Arminda, tudo bem? Prazer em receber ela no programa. A Arminda, ela é a rainha da sucata, ela trabalha com muitos produtos reutilizáveis. É um trabalho muito bonito e de qualidade que hoje você vai aprender a fazer esse trabalho Arminda. Fala um pouquinho como você começou essa história de trabalhar com produto reciclado e fazer essas peças tão bonitas. Eu gosto muito de arte, então o que acontece? Eu sempre olhei as coisas e vejo que muita coisa pode ser reaproveitada. Então eu uni o útil ao agradável, fui começando a juntar daqui, juntar dali, guardar. Pra justamente ajudar a natureza, porque jogamos muita coisa fora que não tem necessidade. E que você pode reutilizar as peças que você tem. E dar vida a ele. Novamente, exatamente. E quais são os produtos que você reutiliza? Eu reutilizo CD, garrafa pet, lata, caixa de leite, o filtro de café. O filtro de café é um trabalho maravilhoso, lindo que você vai ver e que ela vai ensinar aqui a fazer um passo a passo. Qual é a peça que você vai fazer hoje, Arminda? A peça que eu vou mostrar, que eu vou ensinar é essa aqui. Olha só, gente, que coisa, que peça bem acabada. Aqui você tem papel de coador, não é isso? Papel, filtro de café, caixa de leite. Caixa de leite. E as rosas são o quê? Essas aqui são de caixa de ovo. Caixa de ovo. Olha que bacana esse detalhe, gente. É incrível. Tem todo um trabalho aí de pintura, texturização. E ainda tem alguns apliques que deixam a peça super bonita, né? Vamos lá o passo a passo? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente pega a nossa caixa de leite, né? É só uma dica. Uma dica não. Eu tive que retirar, né? Eu tirei a camada da propaganda, mas não é necessário retirar. Você pode usar. Pode deixar. Ela vai ficar um pouquinho mais frágil, mas... Porque você pode deixar o filtro cobre sem problema nenhum. Certo. Então, nós vamos precisar de cinco caixas. E o que acontece? Uma, ela vai ficar inteira. A outra, as outras quatro, a gente vai cortar. Cortamos aqui na marquinha. Tá? Porque são duas pra lá. E duas pra cá. E tirar aqui na lateral. E agora, o que nós vamos fazer? Pegar a caixa e fazer a montagem. A montagem, a gente vai colocar ela de quina. E vamos usar a pistola de cola quente pra fazer essa junção. Lembrando que ele tá frágilzinho assim, porque eu arranquei a capa de cima com a própria embalagem inteira. Sem tirar nada, fica mais resistente. Aí a gente recorta essa sobrinha aqui. E vamos pra próxima. Mesmo esquema. É, a vantagem da cola quente é que ela tem um efeito de colagem imediato. É rápida. Isso já te ajuda a ganhar tempo na produção da peça, né? Não precisa ficar esperando. Não, com certeza. É bem prático mesmo. Não colar, recolar. E adere bem. Isso que é interessante. Por ser plástico, a gente acha que não vai, mas adere bem mesmo. Recurtamos a sobrinha. E o nosso vaso já fica montado. É muito fácil, né? Porque até a simetria da montagem fica certinha. Sim. Olha lá que bacana. Lembrando que ele só tá molinho. Sim. Porque tá sem a coisa, mas ele, a montagem é essa. Agora, a parte da decoração, a gente vai pegar o nosso filtro de café. O processo é simples. Eu deixo ele. Isso. Vamos falar do papel. Como é que é? Eu faço o meu café, retiro. Depois que eu fiz o café, eu retiro. E deixo no sol, assim, por uns três dias. Com o pó. Com o pó. Com o pó. Não retiro. E depois disso, eu pego, jogo, tiro o pó, abro e venho com uma trincha, fazendo aquela, tirando aquela primeira camada que fica grossa. Depois eu passo um paninho pra retirar mais o excesso dele e ele vai ficar assim. Você tava me falando, você ainda aproveita o pó. Aproveito o pó. Tem essa dica também. Como é que você aproveita o pó? O pó, ele, depois dele seco, eu guardo em potes e aquilo ali a gente faz uma textura com cola. Cola branca. A gente pega um pouco de pó, mistura um pouco de cola e isso vira uma textura e a gente pode aplicar com o extenso, igual esse trabalho aí. Fica uma coisa linda. Muito bacana. Então, e como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, fazer uma mistura de cola branca com água. É, sempre, eu faço sempre assim, metade de cola, metade de água, tá? Porque tem que ficar bem aguadinho. Parece que não vai colar, mas fica firme mesmo. Cola mesmo, tá? A gente pega o filtro, temos que passar no filtro, tá? Ah, entendi. Não pode passar ou na parede ou na peça onde você for fazer o trabalho. Tem que ser no filtro. Nesse caso, no filtro. Colocamos na peça e temos que passar o pincel de fora, de dentro pra fora, que é pra poder tirar o ar. Então, já sabe, em casa, agora você tem que começar a guardar esse material, né? Fazer esse processo direitinho com o pó de café, deixar três dias no sol. Depois você tira o pó e você raspa, limpa o excesso do pó. Aí você pode usar ou cortando com a tesoura ou você pode rasgar e aplicar na base que você tá fazendo. Agora, você pode também colocar isso em caixa de MDF, em madeira. Eu vi que você fez aqui... São radiografias. Olha só, são radiografias que... Tenho certeza que muita gente tem radiografia em casa e você fez no jogo americano. Tá vendo? Tá vendo? E o processo é só esse. Passa no papel, colou na peça e passa novamente o pincel de dentro pra fora, que é pra tirar as bolinhas, tá? Nossa, ficou muito bonito. Olha, muito legal. É isso aí. E depois que ele secar, a gente vem com aqui, no caso, o acabamento aqui. É só colocar aqui o nosso galãozinho. Começo aqui de trás. Aproveita, Arminda, fala o seu Facebook pro pessoal poder... O meu Facebook é Arminda Delfino. E aí você vai ver os trabalhos da Arminda. Se você tem uma festa pra fazer e tem uma ideia de fazer uma festa toda com reutilização, eu tenho certeza que as pessoas que vão à festa vão adorar. Vai ser diferente e vai ficar bonito. Eu queria aproveitar e que você deixasse uma mensagem pras pessoas de casa poderem utilizar os produtos que estão lá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado. E não joguem coisas fora. Tudo tem uma reutilização. A maioria das coisas que vão pro lixo tem uma reutilização. Então, vamos ajudar a nossa natureza que está pedindo socorro. Muita coisa indo pro lixo. Tudo é... Como é que se diz? Muito... Acumulado. Então, o que podemos tirar pra poder reaproveitar, dar mais uma utilidade pra essas peças, vamos fazer. Porque isso vai ajudar nossos filhos, os filhos dos nossos filhos. Exatamente. E assim vai. Até as próprias crianças, meus filhos, eles já saem na rua. Mãe, isso e aquilo ali serve pra você. Mãe, aquilo ali... É criar cultura da reutilização. Isso. E aí o mundo agradece e a gente vai ter um mundo melhor. Com certeza. Mas, vamos, obrigado, Arminda. E até a próxima oportunidade, hein? E fica ligadinha aí, porque vai ter muito mais novidade pra você aqui no Programa Arta TV. Nós voltamos já já. Tchau. Tchau. Tchau.